Fala pessoal, aqui é o Rafa e galera, olha só, hoje eu queria falar pra vocês aqui de argumento de Sigil e de escudos no Lineage 2 Essence. Antes de começar, se puder, é deixar um gostei no vídeo, eu agradeço, ajuda demais aqui o canal, tá bom galera? Compartilhar ajuda mais ainda. Seguinte galera, se você puder usar Shield ou então Sigil, aconselho a argumentar o seu. Por quê? Porque você pode pegar skills muito boas aqui, como o de HP 2000, por exemplo, que eu já vi a galera linkando aqui, o máximo HP 2000. O meu tá HP Recover Rate mais um e MP Recover Rate mais um, tá? Bem tranqueirinha. Mas a gente pode pegar skills vermelhas aqui, que ajudam demais o personagem, tá bom? E eu vou ensinar pra vocês também como é que a gente coloca argumento. Primeira coisa, esquece esse negócio de clicar em NPC e ir lá no Blacksmith, mudou tudo isso aqui no Essence galera, não precisa mais. A única coisa que a gente tem que fazer é comprar a pedrinha, tá? Você tem que ter a pedrinha. Clica na grossa, compra aqui a Lifestone Shield aqui, eu vou comprar uma só, custar um kk e meio. Quando você clica duas vezes aqui, ou com o botão direito na pedrinha, vai abrir pra argumentar. E a gente também não precisa ficar retirando o argumento. Não tem que ficar removendo e pondo de novo, removendo e pondo de novo. Não. É só pegar, jogar, gastar 100k de adena, clicar em argumento e torcer pra vir alguma coisa boa, né? Pegamos o PDF6 e o CPreCoverHate mais um. Ruim, né? O ideal é a gente continuar aqui e colocar mais. Vamos tentar mais um, vai. Só pra vocês... Verem como é que funciona, né? Vamos ver se a gente pega uma skillzinha boa, né? Vai que, né? Ah, outra coisa. Eu aconselho a vocês colocarem mais 6 nesse Sigil aqui. Se você for mago, ou então a classe Silphie, que pode usar aqui o Sigil, eu aconselho a vocês comprarem ele, porque dá pra colocar mais 6, ó. Aqui. Sigil. É bem baratinho, ó. 45k, você compra um monte. E o enxante grade D também é barato. O grade C é bem caro, né? Olha a diferença. O grade C é 500 e esse daqui é 50k. Olha a diferença. Então você gasta muito mais pra tentar mais 6 no grade C. O que não muda muito é o PDF, tá? O grade D é 7 e o grade C é 10. Eu coloquei mais 6 no meu aqui, ó. Então tá com 19. Então eu aconselho a vocês usarem o grade D aí pra custo-benefício mesmo. Porque o que interessa é o argument. Então vamos tentar de novo. Vamos ver se a gente consegue pegar uma skill vermelha, pelo menos, né? Vamos lá. PDF 35 e 36. Mais ou menos. Ruim também. Vou comprar mais. Vou comprar logo 3 aqui, vai. Pronto. Vamos tentar mais uma vez. MP, CP Recover Rate. Não. Vamos tentar de novo. Ó, CP 600. Se isso aqui fosse HP, pra mim já seria legal, né? É mais pra PVP. Então, ó. Vamos só colocar pra vocês verem que funciona, né? Ó, máximo CP 600. O CP a gente só consegue ver no Alt-T, ó. Então a gente tá com 1682 equipando 2282 de CP. Tá vendo? A barrinha ficou bem pequenininha ali, ó. No canto esquerdo, em cima do HP. Mas vamos tentar a última vez aqui, vai. 100K. Beleza. Pegamos... Máximo MP 120. Eu queria pegar uma skill vermelha pra vocês verem. Quer saber? Eu vou comprar tudo de pedrinha aqui. A intenção é fazer o vídeo e mostrar pra vocês. Esse charo eu não tô jogando mesmo. Então... Torrar a adena dele aqui. Tá com 5kk? Vamos lá. Algumente. CP 100. Não. Ruim. De novo. MDF 36 também não. Vai jogo. Me dá uma skill vermelhinha. Nossa, cara. Não vai vir, hein? Bom, vamos gastar tudo, vai. Cadê? Um. É bom pra vocês verem a rate também, né? Não é tão fácil assim, não. Vamos comprar 3. E vai ser o máximo que a gente vai conseguir aqui. O de argument. MP recovery. É, máximo CP 400. É, a gente não conseguiu nenhuma skill que, na minha opinião, seja boa, tá? No outro char que eu tinha, eu peguei HP 700, 600, uma coisa assim. Já era bem melhor pra PVE, né? Mas, uma dica aí pra vocês, tá? Algo mental, ou seja, o cuidado pra não gastar tudo a adena igual eu fiz aqui, porque é complicado, né, mano? Mas é isso. Mais uma dica aqui do Lineage 2 Essence. Espero que o vídeo tenha sido útil. Se puder, é deixar um gostei. Eu agradeço, eu ajudo demais aqui o canal. Não se esqueça de curtir minha página no Facebook, Instagram, tudo Rafa P. Braga. Inscreve-se no canal se você não for inscrito. Se você já for inscrito, não esquece de clicar no sininho pra não perder nenhum vídeo. Eu vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu. Tchau.